Diki 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 Amém. 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 Ndiki... Namediki... Ndiki... Nginamana... Ombiri wanyo nuku itaku ora mori oho O hindu yuru senyoror gumaka U wikubu ginga bu ora hamuru yu mubiru fa Ngo ne mereko jambo yambo yu mubiri Djendere mu guchiranuka Nuko ajan derek ma kirim gisiyo oh... Ndiki... Ndiki... Já tu me vi, onde é que eu olho, onde é que eu olho? Onde é que eu olho? Onde é que eu olho? Oh, 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 oh Tchau, tchau Tchau, tchau